E aí galera, beleza? Mais um easter egg do jogo aqui, a gente acabou de achar o Guga Show. Fala Guga! E aí, hi! Hi! A gente acabou de achar um avião naufragado aqui, que eu não tinha visto não, indo no modo online. O submarino tá aqui, tá eu, o Guga, o Donkey e o Alan. Cadê o Alan? O Alan é vida louca, tá ligado? O Alan, ele vem sempre nadando aqui, é tipo um peixe. O Alan, ele tem que respirar só a cada 15 minutos. Ele é um Jeff Cohen. Aqui é a localização do mapa 6, mostrar aqui, ó, o mapa. Estamos aqui nesse cantinho do mapa, aqui acima da curvinha aqui, que tem aqui naquela prainha. E aí, ó, aí a localização. Eu achei uma turbina e o Guga foi andando aqui pra baixo e achou o resto do avião. A turbina tá aqui atrás dele, ó. Só que, que avião que é esse? Não sei se cai esse avião no modo história, sei lá. Se alguém tiver informação, posta nos comentários aí. Eu sei que a turbina dele tá aqui pra cima. Deixa eu ver onde é que tava a turbina dele que eu tinha achado antes. Tá ali, ó. A turbina dele tá aqui. Você vê, tá vendo aí, que eu não ouvi. Ó, o Guga vai chegar aí também. Aí, Sam. Sam, a gente pode colocar, fazer uma canilha escrita Jack Valt. Já que é o Valt. Ou o Valtelini. Valtelini. Aí, o Valtelini ficou legal. O Valt o quê? A turbina tá aqui, ó. Tá aí a turbina. Seu Valt. O seu Valt. Eu tô te reivindicando. Seu Valt, meu Valt tá entupido. O alô, o mais legal de tudo que ele nada de paraquedas, tá ligado? Foda-se. É, não é qualquer um. É o paraíso da C, por que ele fica até um tempo debaixo d'água? Ele nada de... Ele fica de paraquedas... Ele fica de paraquedas... E o paraquedas dele tá cheio de ar. E aí, Guga. Olha só, assim, desafio. Eu bati em você, eu ganhei... Aqui, eu tô ganhando desafio. Não, não bate não. Vocês vão estragar o... Vocês vão estragar o Submarino. Não vão chegar no... É o maior dano. Não vão chegar no Desculvador. Então tá, galera. Finalizar o vídeo por aqui, então. Quem gostou, dá like, se inscreve no canal. E aí tá a série de easter eggs submarinos. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.